Salve Zé Pimenta 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 Foi boa noite pra quem é de boa noite Foi bom dia pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Seu Zé Pilipra é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Pilipra é o rei da boemia Foi boa noite pra quem é de boa noite Foi bom dia pra quem é de bom dia Foi boa noite pra quem é de boa noite Foi bom dia pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Seu Zé Pilipra é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Pilipra é o rei da boemia